Olá, o tema da nossa conversa hoje é sobre organização e gestão democrática da escola, um dos assuntos do Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio. O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio é uma formação que articula ações e estratégias entre a União e o Governo Estadual, na formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do ensino médio, em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de inclusão de todos que a ele têm direito. Nesse programa, vamos falar sobre o que é e como se dá a gestão democrática na escola. E para falar melhor sobre esse assunto, nós recebemos Joara Regina Arturi, de Almeida Ferreira, da Coordenação de Apoio à Gestão Escolar CAGE. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda para essa conversa. Obrigada. Professora Joara, hoje fala-se muito em gestão democrática da escola. O que é fazer gestão democrática? Quais são suas principais características e desafios? Bom, gestão democrática é a participação de todos na questão do processo todo da educação, da busca pela qualidade. É envolver todos os segmentos, pais, alunos, professores, os agentes educacionais e comunidade, no processo de melhoria da qualidade da educação. Nós temos como características da gestão democrática o acesso às informações, as decisões no coletivo, a participação das instâncias colegiadas de uma forma muito efetiva no trabalho da escola. As instâncias, a APMF, a Associação de Pais e Mestres e Funcionários, o Grêmio Estudantil, o Conselho Escolar, eles são fundamentais no processo da democratização da escola, porque eles, quando atuantes, eles fazem um papel muito importante, auxiliando o gestor e fazendo com que todo o processo ocorra de uma forma mais amena e com mais consistência, com mais força, com mais empoderamento dessa comunidade. E o grande desafio é realmente fazer com que isso aconteça, com que as instâncias participem, se efetive realmente, que os funcionários, a família venha para a escola, perceba a escola como um espaço importante de participação, que vai agregar os seus filhos ou conhecer, ou aprender, ou saber. Então, eu acredito que o principal desafio realmente seja esse, conseguir que todos participem, entendam o seu papel e participem de todo o processo. Então, professora Joara, com a gestão democrática, eu posso afirmar que os professores, os diretores, o corpo técnico da escola, os alunos e seus familiares, eles demandam o direito, eles têm o direito constitucional de participar coletivamente de todo o processo da escola, de tudo o que acontece na escola, de tirar, ter esclarecimento, buscar esclarecimentos, informações. Com certeza. Com certeza. Na realidade, esse processo de democratização da escola, ele tomou uma força maior a partir dos anos 80. Com a Constituição de 88, isso ficou estabelecido por lei, a questão da gestão democrática. E foi reforçada através da LDB. Então, a gente tem isso constituído por lei como um direito de todos, e por isso é importante que as instâncias, cada segmento, tenham isso como consciência e participem ativamente de todo o processo. Tem o processo de consulta dos diretores, que é um processo democrático, mas somente isso não indica que a escola vá ser uma escola democrática porque o diretor foi eleito. Precisa haver a participação de todos esses segmentos para que realmente se efetive a gestão democrática participativa, porque pode ser uma gestão democrática em alguns sentidos, mas não tão participativa, não tão ativo, os segmentos não tão ativos no processo. Então, é fundamental a participação de todos e, como eu já disse, o grande desafio. Professora Juara, aproveitando que você citou as características, qual deve ser o perfil do gestor democrático? Bom, aí é fundamental, né? Percebemos pelos estudos que o perfil do gestor é fundamental para que se tenha realmente a gestão democrática na escola. Esse perfil deve ser uma pessoa extremamente articuladora, que tenha a sensibilidade de perceber o potencial das pessoas dentro da escola, que socialize as informações, que consiga fazer com que os seus objetivos, os objetivos do coletivo, fiquem muito claros e sejam entendidos por todos e também tenha muita clareza na sua comunicação, para que esses objetivos consigam ser atendidos. Ele tem que ter uma forma de contagiar, de fazer com que todos se envolvam, se comprometam no processo para que as metas sejam atingidas da escola. Para isso, ele precisa ter um planejamento, ele precisa fazer cumprir as decisões decididas no coletivo, porque não adianta você socializar a informação, você decidir no coletivo e, na hora de executar, a execução não será que foi definida pelo coletivo. Então, todas essas características, e tem muitas mais, muitas mais características, elas são fundamentais no perfil. Então, muitos estudos já demonstram que o perfil do diretor é algo fundamental para que se desenvolva. E uma coisa muito, muito importante é ele gostar muito do que ele faz. Ele gostando muito do que ele faz, com certeza, essas ações, elas vão sendo incorporadas no seu cotidiano e a escola acaba sendo uma única unidade fortalecida por este líder, por esse gestor. Na verdade, ele é a ponte e entra toda a comunidade escolar. Sim, com certeza. Por isso que a articulação é a principal característica. Ele tem que ter esse papel de conseguir fazer as mediações necessárias no processo de ensino-aprendizagem e valorizando cada um no seu segmento. Você falou sobre as instâncias coligiadas, a PMF, o Grêmio Estudantil e também o Conselho Escolar, que são a base da gestão democrática no interior da escola. Agora, quais são os limites e avanços encontrados nessas instâncias coligiadas para que ocorra a efetivação da gestão democrática na escola pública? Bom, a gente tem assim, no Estado do Paraná a gente tem um diferencial, porque nós temos quase a totalidade das escolas com pelo menos duas instâncias coligiadas constituídas legalmente nas escolas. A PMF, os conselhos escolares, eles estão em aproximadamente 2.100 escolas. Então, quase todas. Nós estamos em 2.178 escolas no Paraná todo, nos 399 municípios. Então, temos uma quantidade imensa de organizações colegiadas constituídas. Os Grêmios Estudantil, nós temos cerca de 1.500 constituídos. Estamos num trabalho árduo para termos os 100%, todas as escolas com os Grêmios constituídos. A gente volta um pouquinho no papel da PMF, do Conselho e do Grêmio. A PMF, ela tem um papel muito importante e eu acredito que é a instância que tem mais tempo funcionando efetivamente na escola. Isso se deu pelo fato da Associação de Pais, Mestres, Professores e Funcionários, ela ter uma incumbência de unidade executora, ter ações financeiras principalmente. Então, acabou fazendo com que a PMF, ela tivesse um papel muito significativo na escola, porque recursos públicos federais, estaduais e outros recursos advindos de outras fontes vêm para a PMF administrar. Então, por isso, ela é uma unidade executora. E com isso, a escola se obrigou a ter na PMF um braço bastante forte. Claro que essa não é a principal função da PMF, mas veio por este viés o fortalecimento desta instância. Então, claro, a PMF tem a função de participar de todo o processo da escola, participar das decisões, acompanhar, auxiliar a gestão no processo de administrar toda a escola e dar esse suporte e apoio. Mas a questão financeira, ela está muito forte e muito evidente, porque os recursos descentralizados acabam vindo para essa unidade executora. Então, é um papel bem importante. Mas o medo maior é que ainda nos dias de hoje, nós tenhamos escolas com a PMF apenas constituídas legalmente e que os membros, os pais e funcionários que são envolvidos nessa PMF, eles são muitas vezes somente atores de forma direta em todo esse processo de decisão. Eles são chamados simplesmente para validar uma decisão já tomada ou simplesmente para assinar e conferir as contas, os gastos. E não é esse o papel da PMF, o papel é muito mais amplo, muito maior. Então, o que nós precisamos fazer é que isso não aconteça nas escolas. Eu acho que aí vai uma super reflexão para todo mundo que está nos ouvindo. Como funciona a PMF dentro da sua escola? Quem é o representante dos professores dentro dessa PMF? Quem é o representante dos funcionários, dos agentes dentro dessa PMF? Todo mundo fica sabendo das ações, isso tudo é compartilhado ou não é? Eu acho que é um momento preciosíssimo que nós estamos tendo de fazer essa discussão e levantar essas questões para que realmente seja repensado, uma reflexão bastante grande. Outra questão é o conselho escolar, que também é fundamental, é o órgão máximo dentro da escola. Ele envolve todos os segmentos em nível de proporcionalidade, tanto da comunidade como da comunidade escolar e da comunidade externa. Então, é 50% de pais e membros da comunidade e 50% de funcionários, professores e alunos. Então, tem que ser sempre proporcional. E as decisões do conselho escolar, elas são fundamentais no processo. Então, elas balizam toda a ação da escola. E aí também vem de ele não estar constituído somente formal, legalmente constituído. A importância dele ser realmente efetivado, porque ele é um grande aliado em todo o processo. O que nós estamos percebendo pelas visitas ao Paraná, a gente percebe que as escolas que estão tendo um nível de avanço grande são aquelas onde essas instâncias estão funcionando de uma forma mais efetiva. Os pais estão dentro da escola, os professores super articulados e trabalhando junto com a direção, com a gestão da escola no processo de melhoria. E aí vem, finalmente, o gremio estudantil, que é algo fundamental. A gente tem tido umas conversas muito interessantes com os jovens e percebendo que eles têm soluções muito práticas para muitas questões que a gente vem quebrando a cabeça. Então, esse protagonismo, essa ação desses jovens, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser ouvida. Eu acho que o pacto veio realmente para fortalecer esse sujeito e fazer com que ele realmente se manifeste. Mas não se manifeste somente para eventos, porque a gente tem muitos grêmios constituídos, 1.500. Desses 1.500, muitos fazem eventos, organizam festas, gincanas, jogos. Essa é uma referência que muitos têm de grêmio estudantil. Mas os nossos jovens têm potencial para muito mais. E é isso que a gente quer fazer com que aconteça, que eles participem ativamente da gestão da escola, das decisões, das discussões sobre currículos, sobre avaliação, sobre as questões de violência, sobre as questões do entorno da escola, da escola no seu papel social. Então, vai muito além dos eventos. Claro que a participação, a organização é muito importante para o desenvolvimento do jovem. Ele acaba agregando responsabilidade, percebendo como é trabalhar no coletivo, buscando resultado nos seus eventos. Isso ninguém desagrega, isso é só um fator agregador. Para eles se tornarem sujeitos críticos também. Sim, com certeza. Então, a gente percebe que todo esse movimento é um movimento muito positivo e que vem pegando, tomando um corpo maior. Então, eu vejo que nós estamos num momento da história bastante significativo, porque essas discussões, entrando na escola, sendo discutido pelos coletivos, e entrando na prática, é algo que vai agregar muito para o nosso estado e para a educação, com certeza, de qualidade. Sra. Joara, diante do que você acabou de falar, então, os pais estão participando mais do processo de gestão democrática nas escolas? Olha, eles estão participando mais, eles se preocupam mais. Claro que está muito além do que a gente precisa, muito, muito aquém do que a gente precisa. Mas a gente está percebendo na escola que elas estão buscando trazer essa família para a escola, trazer a comunidade, se aproximar dos mobiliários sociais, perceber o que existe no entorno, porque sozinha a escola não dá conta de tudo o que está acontecendo. Então, ela precisa agregar, fortalecer as redes. E a família é um alicerce fundamental. Então, a escola, percebendo essa necessidade, ela vai criar estratégias para trazer esse pai, essa família para dentro da escola. E aí, a gente tem experiências fantásticas. A imaginação é muito interessante o que as escolas estão fazendo. Elas identificam o desafio e buscam estabelecer estratégias para conseguir fazer com que esses desafios sejam alcançados. E aí, a família, com certeza, é um dos maiores desafios, porque a gente percebe que, quando a família está próxima, o aluno se dedica mais, ele aprende mais, ele valoriza a escola, porque ele quer também mostrar que a escola chama a família, não só para discutir notas baixas ou questões disciplinares, mas ela chama também para valorizar esse aluno, para dizer, não, o seu filho se destacou, o seu filho tem um comportamento super cooperativo dentro da escola. Tem uma escola, a gente viajou há pouco tempo para Irati, e lá tivemos várias experiências que nos posicionaram lá, situações muito interessantes. Lá tinha um dia que as mães eram chamadas para um dia especial na escola. Isso acontece em muitas escolas. E as mães começaram a participar porque elas perceberam que não era só para falar, ah, seu filho não está bem. Não, seu filho está bem, ele está recebendo aqui uma homenagem por ter sido um aluno com bom desempenho, com uma boa participação no coletivo. E com isso a gente quer que vocês venham, a gente quer receber vocês bem. E isso começa a agregar, a trazer mais pessoas. Então, cada escola percebe como é o seu cotidiano e quais são as estratégias que ela precisa estabelecer para fazer com que ela se aproxime. Às vezes, são estratégias super simples, mas que fazem com que aquele pai se sinta valorizado e queira estar ali. Um momento agradável, um momento que ele percebe que ele vai fazer diferença, tanto para o filho como para a escola. Então, essa é uma coisa fascinante, né? Perceber que esse movimento está acontecendo pela necessidade. Não adianta mais a gente deixar a família longe, a comunidade longe da escola. A gente precisa envolver todos os segmentos de uma forma muito efetiva. Ok, professora Joar. E vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos logo em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho